Uma alternativa para o escoamento da produção do Centro-Oeste. Um projeto do governo federal permite a retirada de um milhão de toneladas de gás carbônico da atmosfera. Essas são as vantagens da ferrogrão. O estudo para a concessão da obra ferroviária está sob análise do TCU. A ferrogrão terá 933 quilômetros de extensão, ligando o Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. A obra que cruzará a Amazônia brasileira vai abrir uma nova rota para o escoamento da safra de grãos matogrossense em direção aos portos fluviais do norte do país. O preço do frete será reduzido, o que favorece a exportação de milho e soja. Hoje, mais de 70% desta produção precisam percorrer cerca de 2 mil quilômetros no sentido sul para chegar aos portos de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná. A ferrogrão é considerada estratégica pelo governo federal e todos os cuidados ambientais foram adotados. Uma parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará visa apresentar o projeto na região e colher informações que possam facilitar a implantação. É importante a gente conhecer quais as capacidades instaladas que estão nesses municípios para gerir o território, para aproveitar essas oportunidades e também para mitigar eventuais impactos que a implantação de uma obra infraestrutural de grande porte naturalmente traz. Por ser uma das prioridades do Programa de Parcerias de Investimentos do governo, o leilão de concessão da obra deve ocorrer no primeiro semestre deste ano, com a expectativa de arrecadar cerca de R$ 21,5 bilhões em investimentos. Toda a documentação e os estudos de viabilidade aguardam autorização do Tribunal de Contas da União. Estou muito confiante que a gente vai conseguir cumprir a meta de fazer os leilões que estão programados até 2022 e a gente vai perceber isso no ano de 2021, que vai ser um ano muito forte em termos de realização de leilões de concessão, arrendamentos portuários e desestatizações.